E aí, vaqueirão do canal! Começando mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo vai ser com berrante. Vai ser nós dois desafiando. Você falou com berrante? É. Esse povo é susto, você fala... Aê, vaqueirão do canal! Tem que gritar pra escutar lá. Não, não. Mas se a pessoa tá lá na Bahia, como é que ela escutou? Ah, tá certo que é longe. É, porque é longe, aqui no vídeo. É o seu desafião do seu pai, né? É. Aí nós vamos ver... Nenhum de nós tá em prática a gente tocar, não. Mas nós vamos ver qual que vai tocar melhor. E vocês que vão votar aí nos comentários. Quero ver quem vai ser o melhor tocador de berrante. E assim, quem ganhar nos comentários deles, vai dar um presente pro outro. Aí, aí, aí. Você tá... Aí, aí, aí. Então deva uma bota aí. Deva uma bota lá que o senhor chegar aqui. Ah, você vai dar um presente pro ministro? Ué, mas sim, vai que o senhor ganha. Mas nos comentários, o pessoal falar que você tocou melhor do que Ju, Ju vai ter que te dar outro, não quer, né? Ah, não. Eles vão votar mais no Jussara. Jussara tem mais gente que gosta dela que é Deus. Eu já puxei o saco do senhor. Você vai pra casa de linha? Puxei o saco é seu. Acho que a casa de linha é sério. Uns gatinhos, que eu me dou nos gatos. Acho que eu vou pegar um pra vocês. Gato, tá legal. Pronto. Vamos embora. O senhor quer começar? Pode começar aí. Ah, ah! Não vai precisar disso. Vou fazer aqui igual o Kiko. Oh, meu Deus do céu. Vamos embora ver. Cuidado aí, vai querer vocês voarem aí, viu? Segura. Eu tinha que tocar no Conômica. Você é quem tocou mais tempo? No Conômica? É. Você é só pra vocês verem, vai querer. Foi uma palinha. Vamos ver seu geral. É que esse negócio de Conômica é tipo o Conômico e seu pauperno. Coloca a pavela. Vamos ver no Conômico agora, vaqueirama. Oi, agora vai dar quase meia hora. Nem que eu fico chato. Não, mas tem que manter o ritmo. Tem que manter o ritmo. Vou pôr o Conômico aqui no telefone. Vou ter que tirar o óculos. O óculos vai se mudando. Aí, vaqueirama. Zerou aqui. Onde é que o senhor foi? Agora é a minha vez. Vou colocar aqui. Manda a vez. Só aperta aqui. Desse lenzinho azul. Espera muito, não. Aí o senhor fica virando. Eu vou deixar passar os três minutos. Não. O cara, eu vou começar a fazer. Não. Tem que descair. Espera aí, espera aí. Então, vamos embora esse negócio. Vai. Está aqui hoje, viu? Sim. Vou deixar o cara aqui. É uma bonita face. Me liga. Eu vou deixar o doze. Foi doze alguma coisa. Foi doze. É que deu quatorze segundos. Às vezes eu desligar, eu estava só ligando. Mas na verdade, aqui acho que foi doze. Calma aí, pai. Deixa eu zerar aqui. Um foi doze e pouco, que foi o meu. Mas eu comecei a rir e pronto. Agora vai ser exagerado. Só faz vinte. O fôlego do véio está maior que o meu. Então, um repicado aqui. Mas acho que o ritmo nosso é praticamente o mesmo. Nós não fazemos nenhum fininho ainda não. Acho que é praticamente a mesma coisa. Quase a mesma. Esse berrante, acho que ele não é profissional. Não, não. Ele é um berrante iniciante. Porque até aqui você vê que o buraquinho é uma crama. Ela é mais grosso e ela é mais curtinho. Tem uma... É, ele parece que é mais comprido. Essa parte aqui, ó. Mas esse é buraco miudinho. Pois é. Eu falo assim, que essa parte dela aqui parece que é lá atrás, assim, ó. E bem mais fininho que esse. Tem uma página me seguindo aí de berrante. É, já que você me segue um pouco, vocês me assistem, né? Se quiser mandar um berrante, porque você quer de dronco. Se quiser me mandar um berrante profissional, nós aprendemos. Pra fazer um mechãozinho na loja sua, viu? Não se preocupa não, nós aprendemos. É, é, eles fazem o profissional, mas colocam ele em perto perto da pessoa. Coloca da pessoa, tô alegre, é bonito. Não, tem que ter fora. É fora do normal. Não consegui nem segurar essa aqui muito tempo, imagina o grande. Vocês comentam aí o que vocês acharam. Qual de nós você tá tocando mais ou menos certo. Porque eu não sei como é que é o certo. Vocês comentam aí qual que chegou mais perto do certo. Aí, quando os cavalos chegarem aqui, eu vou continuar filmando, tocando esse berrante aqui. pra vocês verem a reação de Mustang e dos gatos. Pra ver se os gatos, pelo menos, não é pro berrante. Por enquanto aqui, bicho, não apareceu nenhum. Aí, vai criar um gato. Acabou de chegar aqui, ó. Aí eu vou ver a reação deles. Vamos ver a reação dos gatos. Vai tocar berrante. Acho que ele vai correr. Ele vai pular em cima de mim. Deixa eu ver. Vou dar a cara das vacas. O garrote não tá nada feliz com isso. Vai ficar lá. Meu berrante não era pra chamar os gatos, não. Por que quando eu toque, eles tivessem saindo? Só vocês que ficam do meu lado. Vou dar a reação vocês, viu? Agora, vocês duas que me fizeram passar vergonha. Vocês correram quando eu toquei berrante. Deixa eu ver de novo. Você quer? Isso era um chifre, sabia? Eu acho que talvez foi do namorado seu. Esse seu aí, ó. Se crescer muito, com pouco dá pra fazer um, viu? É. Curiosa. A ver se a filha, a filha se ela gosta. É, vaquerama. Chegou a hora de ver a reação do Mustang. E das éguas. Mas as éguas é tranquila. Ela não vai fazer nada, não. Mas agora o Mustang, ele não gosta, não. Olha o vaquerão. Eu acho que o Mustang tem algum trauma com o berrante. Imagina eu tocar isso em cima dela, vaquerama. Essa queda não acerta. Por que você tem medo disso, Mustang? Ele fica dando... Hoje ele não fez, não. Mas tem dia que nós toca aqui, brincando. Ele dá umas fungadas. Só que a pessoa só é profissional no negócio. Quando ela toca e os gados veem tudo. Então, vocês veem aí. Que vai mostrar o tanto que eu sou profissional. Nessa arte que é tocar o berrante. Vocês ficam, ah, é difícil. Não é difícil não, gente. Quer ver? Vou tocar os gados veem tudinho. Só espia, só. E o fogo acaba. Também estou tocando assim desde cedo. Mas você vai ver. Eu vou ficar aqui até os gados descer. Agora os gados veem. Os gados veem tudos. Você vai ver. Vou escolar naquela aroeira ali, ó. Aí fica mais profissional, eu acho, né? Tem que escolar na aroeira assim, ó. Aí você olha bem para os gados. Bota o berrante, segura o berrante aqui, ó, assim. E vai. Tor, tor, tor. Acho que vai fazer ele do modo tradicional mesmo. Tá urso, vai querer. Acho que eu vou ficar aqui até amanhã cedo tocando berrante. É porque tem que ser com as duas mãos. É isso. Sabia que tinha alguma coisa de errado. Que não estava saindo sombra. Tem que ser com as duas mãos, vai querer. E vai ver os gados tor, é estreia aqui na cadeira. Eu só queria fazer a imagem bonitinha dos gados me acompanhando, mas o que aí não deu certo. A gente vai treinando. A gente vai treinando. E quando tiver calvogada, nós vamos de berranteiro. Qualquer coisa eu até arranjo um para mim, eu idiota de berranteiro. Mas tem que saber tocar, né? Porque se fazer um papelão desse que eu estou fazendo aqui, na cara de Chiara lá em cima. A cara dos animais é o melhor. Que desgrama que essa menina está querendo fazer. Vou lá no Dudu, vou aprender a tocar esse troço. Mesmo que for na cabeça de um. Mas que eu vou aprender a tocar, eu vou. Aí aproveitei esse vídeo do berrante para mostrar a Dominique também. É, Dominique? É curioso. Por que ela toca melhor do que eu? Vai tocar, vai? Vamos com o carro tocando berrante, vocês já viram? Futuramente, nós vamos com a calvogada com berrante. Montado em Dominique. Né, Dominique? Não é? Não é que nós vamos de duas, nós vamos com a calvogada, tocando um berrante. Olha como é que a bichinha está bonitinha. Ô, beijo de Deus. E ela também. Né, Chiara? Futuramente está com o berrante, não sei também. Em cima da dona Chiara. Futuramente não, agora, né? Só falta terça com a calvogada. Então é isso, vaqueirama. Esse vídeo foi só mesmo porque estava faltando vídeo no canal. Deixei vocês uma semana sem vídeo, né? Mas não foi querendo. Foi porque realmente eu não consegui vir aqui na roça. Adoro. Vamos estar aqui saindo ali de fininha. Vamos estar aqui saindo ali de fininha, apelando. Só porque ele viu, vaqueirama. Eu acho que alguma coisa aconteceu com o berrante com ele. dos antigos donos. Só de ele olhar, ele está saindo de fininha ali. Será que foi? O que aconteceu? Estou olhando desconfiado. Você está achando que isso aqui é um tripabato, ele é animal. É... Onde que eu estava? Aí eu fiz esse vídeo aqui só mesmo pra... Pra não deixar vocês sem vídeo, né? E é um videozinho assim até mais ou menos. Então é isso, vaqueira. Vamos aposentar isso aqui. Se nós não aprender a tocar esse trem aqui. Menos foi na parede. Nós colocamos ele pra ficar de enfeite e falar que era berranteiro quando nós era mais novo. Nós que estiver velho, né? A gente usa desculpa que o fôlego é ruim. Apesar que não, né? Que pai, pai... Aguenta o fôlego nesse berrante. Aí... Vamos ver o que nós faz. Mas nós vamos aprender, vaqueira. Porque nós vamos errar tudo. Nós aprendemos o treinamento foi na marra. Então é isso, vaqueira. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E não esquece de votar aí quem foi o melhor berranteiro. Se foi eu ou se foi seu gerado. Não esquece, vaqueira. Então é isso. Valeu, vaqueira. E até o próximo vídeo.